E a gestão Dória planeja um corte de 21% em programa de distribuição de leite para crianças e idosos vulneráveis, de acordo com a proposta orçamentária enviada à Assembleia Legislativa. Segundo a Folha, em 2020, a projeção foi a de investir 182 milhões de reais na distribuição de leite para crianças e idosos da população mais pobre. Para 2021, o valor caiu para 143 milhões de reais. Até a semana passada, mais de 155 milhões de reais já haviam sido empenhados no programa em 2020. Criado em 1999, o Viva Leite é o maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil e é responsável por entregar atualmente cerca de 70 milhões de litros de leite para mais de 370 mil pessoas em estado de vulnerabilidade. O programa prioriza o atendimento às famílias com renda mensal de até um quarto do salário mínimo per capita. Seu público-alvo são crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses e idosos acima de 60 anos de idade. Um minuto, Fiuza. Doutor, eu não estou a par dessa questão orçamentária do orçamento do governo de São Paulo. Não sei se o governador alega a substituição desse programa, não sei se ele está assumindo que pessoas vão ficar desatendidas. Então, fica um pouco difícil de comentar. Eu só acho que todos os governantes, todos os gestores estarão certamente enfrentando escassez, carências de recursos por conta de tudo isso que a gente está vivendo. A gente vai ter que precisar de uma enorme manobra orçamentária e fiscal no país como um todo. Os entes federativos receberam ajuda do governo federal, transferências grandes durante a pandemia. Tem desvios que precisam ser investigados em verbas de saúde. Essa questão das assistências sociais, eu espero que não sofram, mas não estou a par desse ponto específico do governo de São Paulo. Um minutinho, Augusto. Isso mostra que a pandemia, ao provocar a paralisação das atividades econômicas, feriu fortemente as finanças de São Paulo. Também tem essa conversa de vamos nos recuperar rapidamente. São Paulo é a locomotiva do país. Aqui a economia se recupera mais fortemente e com velocidade maior do que em outros lugares. Não é bem assim, porque se não, todo governante sabe que esse tipo de corte, programa de distribuição de leite, por exemplo, é uma medida bastante impopular. Se toma uma medida dessas, é porque você está começando a cortar no osso, como a gente diz. Então mostra que também São Paulo, com toda a pujança que tem, vai enfrentar problemas na recuperação, porque ficou tempo demais com a economia paralisada.